A sessão de continuidade teve uma apresentação do livro por mão do diretor da área académica de Martim da Escola, o professor Ramiro Martins, ao que se seguiu um painel moderado pelo meu colega Eurico Nobre, que contou com a presença da CEO da Capgemini, Cristina Rodrigues, e do General Director da Rentelecom, o Rui Franco. São duas pessoas muito interessantes que partilharam aqui em viva voz a sua experiência, dando exemplos concretos de como é que nas suas empresas desenvolvem atividades de marketing business to business para potenciar e alavancar os seus negócios. O que me levou a escrever o livro Marketing Business to Business foi a combinação de dois fatores. Em primeiro lugar, a minha investigação doutoral na área do marketing business to business, em concreto, desenvolvendo o tema da gestão de referências de clientes. E, em segundo lugar, o desafio que a Paula Valente da Almendina me lançou para se preencher uma lacuna no mercado, dado que não havia nada escrito sobre o tema em língua portuguesa. Gostaria de partilhar convosco três ideias-chave que podem ser obtidas através da leitura deste livro. A primeira é que o tecido empresarial português tem uma vocação fortemente business to business e não business to consumo. A segunda ideia é que o marketing business to business é função da alta direção da empresa. E a terceira ideia é que é possível aprender com bons exemplos e boas práticas de empresas portuguesas que desenvolvem atividade de marketing no campo business to business de forma muito saudável e eficiente.